Eu, fala galera, uma Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês a nossa concessionária, que é a nossa fábrica de carros, o terceiro episódio. Se você não viu o primeiro nem o segundo episódio, vai no cardzinho que tá aparecendo aqui, o primeiro e o segundo, pra você ficar ciente de como funciona. O link também pro jogo tá na descrição aqui, então vá lá e baixa também pra você jogar junto. E manos, nós estamos aqui na Soft Motors, pesadão, beleza? Já deixa aquele joinha também pra ficar por dentro de todo o conteúdo, se inscreve no canal. E nós estamos com 57 milhões, a gente criou aqui alguns carros nossos. Depois que eu terminar essa série, eu vou tentar fazer um automation pra vocês. Automation é bem mais complexo, então assim, eu vou dar umas nubadas lá também, eu acho que vai ser maneiro. Esse daqui é pra Android e eu achei ele muito divertido, beleza? Temos aqui, mano, as vendas do Virgil Deluxe. A gente tem quatro carros, um é o nosso carro Customs, né? E depois a gente fez uma versão melhor. E agora a gente fez essa daqui. Nós temos aqui, ó, o Virgil Deluxe, que é tração traseira manual. Nós temos aqui o Virgil Sport, né? Que é o AP 3.0, o motosão AP 3.0 que a gente criou. Temos aqui o nosso Customs 2023 com 5JZ e ele um pouco mais potente, que esse tava sem segurança alguma, tá ligado? E a gente fez aí um carro maneirão. Nós estamos em 1973 e vamos então iniciar aqui um outro carro. Mexemos também, fizemos desenvolvimentos, tá ligado? Aqui, ó, fizemos desenvolvimentos. Temos alguns desenvolvimentos ainda pra evoluir. Temos muito desenvolvimento, como motor, chassi. Vai mexer em segurança, né, mano? E deixar o carro maneiro. Vamos que vamos então criar um novo carro aqui. Nós já lançamos aqui cupê e já lançamos compactos, certo? Eu acho que tá na hora da gente criar uma SUV, certo? SUV, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós não temos ainda a level 2. Vamos criar a SUV level 1. Digite o nome do carro. Nós vamos colocar aqui o nome do carro, é... Não, o nome de uma SUV soft vai ficar baia, né? Soft é suave, tem que ser alguma coisa agressiva, tá ligado? Nova Tractor. Tractor. Ah, aí, ó, Tractor. Aí, bacana, beleza. Colocamos aqui Tractor. Vamos colocar aqui, deixa eu ver o que ela tem de frente. Nossa, ela tem umas frentinhas diferentes. Vamos colocar essa daqui mais nova. Vamos colocar aqui, ó. Essa daqui tá bonita. Vamos mexer nos espelhos, colocar espelhos maiores. Tanque de combustível. Vou botar o grandão, que eu acho mais bonito. Indicadores na lateral. Vamos colocar aqui uns puxador mais rústico, né? Porque querendo ou não, isso aqui vai pegar terra. Vamos pegar, vamos colocar aqui com disco de freio, né? Bonitão, roda de liga leve. Vamos colocar o motor. Mano, eu podia criar um novo motor. Eu acho que eu vou criar um novo motor. Vou colocar aqui, ó. V6 GTR. Vou tentar criar um V6 GTR, apesar que eu não tenho a opção de colocar turbo. Vamos colocar um 6 em linha aqui. Uma cilindrada mais ou menos aí de, deixa eu ver, 3.0 também. Acho que os carros daqui da Soft Motor só sai coisa violenta. Vou colocar pistões. Os pistões são esses, não tem como a gente mexer. Turbo. A gente já consegue colocar um turbozinho já? Opa, consegue colocar um turbozinho. Vamos colocar um turbo de corrida. Confiabilidade. Ah, tá. Não, vou deixar o equilibrado mesmo. Consumo de combustível está com 14 por litro. Caramba! Vamos fazer mais uma mistura aqui. Vamos fazer uma mistura mais rica. Eu vou tentar deixar aqui, ó. Isso. Limite de RPM. Vou tentar colocar aqui um limite de 7.500 RPM. Beleza. Vamos colocar injeção. Bacana. Escapamento. Eita. Vamos colocar um escapamento duplo. Caramba, ela já vai para 340 cavalos, mano. Vai ter potência, hein. Motor aí. Só o motor tá... Não, o preço de custo todo do carro. 3.180 e poucos. Bacana. Nós criamos V6 GTR. Bacana. Vamos colocar tração. Eu não tenho como mexer em tração nenhuma. Vou colocar engrenagens 4 aqui. 4 engrenagens, eu acho que é só embreagem. Vou mexer no chassi. Vou colocar uns discos de freio para mexer. Melhorar na confiabilidade. Conforto tá 2.2. Mas carro, mano. O de... É... Tanto de rally. Não. Carro de cross e carro de rua. O cara que é os dois, ele nunca tem muito conforto. Tá ligado? Então vamos lá. Suspensão. Vou colocar para todo o terreno. E vou botar aqui um ajuste da tração normal. Vai para 2.5. Vou botar normal. Ela vai para 3.2. Mas aí o todo o terreno dela diminui. Aí o negócio dela é para ir para todo o terreno. Bacana. Vamos colocar aqui os bancos pretos. Porque banco mais clarinho, eu acho que carro que pega terra vai dar ruim. Tá ligado? Vamos colocar aqui funções normais. E beleza. Esse é o nosso carro. Temos um V6 GTR. 340 cavalos, 7.500, de 0 a 100 em 5 segundos. É isso mesmo? Velocidade máxima de 267, um peso de 1.584 quilos e um consumo de 17 por litro. É isso mesmo? Caramba. 17 por litro? Ou 17 a cada 100 quilômetros? Eu não entendi esse consumo aqui, mano. Deixa aí nos comentários. Vamos dar uma iniciada nos testes. São 150 mil para a gente iniciar. Na Autoslum, deu bacana. Pista de corrida, bacana. Frenagem, bacana. Segurança, bacana. Fora de estrada, bacana. E condução na cidade, bacana. Acho que é o primeiro carro nessa série que a gente mexe em tudo e dá sucesso. Bacana. Já o primeiro teste dele já foi top. Vamos iniciar a produção. Eu vou botar o custo dele, mano, em 18.500. Porque é um carro com uma confiabilidade bacana. Eu acho que vai dar bacana. Isso. Menos 10% da fábrica. Eu vou colocar 20. 19.999. Aqui, ó. 19.999. Vai ficar um pouco mais puxado. Mas é porque o carro é pica, né, mano? O carro é top. Vamos aqui, então. Vou mexer. Eu vou estocar toda a linha de produção dele aqui, mano. Ó. 50 milhões e 7 mil unidades. Vamos ver o que vai dar. Vou arriscar meu dinheiro todo nesse carro. Acho que vai dar muito certo. Os primeiros deu muito bom. É. Eu não ganhei... Eu ganhei várias... É. É. Vários comentários bem bons. Então, eu acho que esse aqui vai ser um dos top também que a gente vai fazer. A nova Tractor. A nova Tractor SUV. Lá vai. Estão mexendo em design e tecnologia. Enquanto isso, a gente tá ganhando barra de pesquisas aqui. Defeito do produto. Meu Deus. A Administração Nacional de Segurança no Tráfico Rodoviário nos acusou de um defeito perigoso em um dos nossos carros. Um tapete colocado incorretamente pode bloquear o pedal do acelerador. O que pode levar a consequências críticas. Nós temos que gastar 15 milhões para corrigir o problema. Mano, eu não tenho esse dinheiro. O pessoal arranca o tapete aí. Tamo junto. Beleza? É isso aí. Ixi, mano. Nossa, eu perdi a popularidade de tudo que eu tinha, mano. Foi menos de 18 mil. Mano. Eu acho que a gente tá na decadência do Soft Motors. Era só tirar o tapete, gente. Dava uma moral pra mim aí. Que sacanagem, mano. Que sacanagem. Vamos ter que começar aqui a fazer algumas propagandas da televisão. Vamos mexer aqui também nas propagandas publicitárias. Vamos mexer aqui também no rádio. Eu vou ter que pagar tudo isso aqui, mano. Vamos também mexer aqui, ó. Na impresso. Pra gente conseguir ganhar gente pra começar a... Mano, perdemos toda a nossa confiabilidade nessa parada. Já começamos mal, hein. Já começamos mal. Mas aí, ó. Graças à nossa publicidade, a gente tá aumentando de novo o pessoal da confiabilidade. Vamos lá, Trector. Opa, nível 10. Esse veículo todo que já conduziu, não tenho medo de nada. Nem na lama, nem nas rochas, nem nos rios. Caramba. Que doideira. Isto é simplesmente demais. Em vez de ler isto, sai e compra este carro. Vale a pena. Não sentirá esta emoção a mais lado de nenhum. Caramba, mano. Os canais de TV deu 8. Aconselho todos a comprarem. Mas o canal de TV é sempre mais... Como é que fala? Sempre mais sinistro, né. Eles sempre têm mais esse negócio. Eita. A 20 Centro Wolf está fazendo um novo filme. Eles querem usar o nosso carro para destruí-lo. A reputação da nossa empresa pode cair um pouco. Mas eles pagarão 3 milhões. Mano, eu vou rejeitar. Eu acabei de perder um bocado de gente aí, mano. Porque eu não dei um recal no carro, meu parceiro. Meu pai do céu. Olha, já estamos fazendo uma grana, hein. Já estamos fazendo uma grana. Enquanto a gente está fazendo uma grana dele, a gente não consegue botar para vender os nossos novos. Os nossos carros, não. Bem para o dia, né, mano. Esse é muito bom. Olha, já vendiu 5 mil cópias, rapaziada. 5 mil cópias e a gente tem 64 ali para mexer no desenvolvimento do carro. Vou fazer mais uma publicidade. Vou fazer uma publicidade impressa. E vou tentar fazer mais uma publicidade na rádio. Porque nessa época era o que tinha mais pegada. Bacana. Vendemos aí, mano. Todo o nosso carro. Todos os carros. Eu acho que foi o maior sucesso que nós fizemos até agora. E eu vou fazer uma versão... Não vou fazer uma versão dela, não. Dá vontade de colocar mais... Atualizar motor, não. Não vou atualizar, não. Motor está top. Todo mundo gostou. Vamos... Tração também. Vou deixar... Vou deixar a tração traseira. Vou... Nem... Mano, eu podia atualizar ela. Mas eu quero... Eu queria botar para vender mais ela. Criar um hairstyle. Ah, rapaz. Até agora nós conseguimos 92 milhões, mano. Caramba, isso é muita grana. Eu vou vender ela, mano, agora na promoção por 17 mil... Não. 18. 18 e 10. E eu vou botar ela aqui, ó. Eu vou vender mais 5 mil unidades dela. Só para a gente conseguir mais pontos de pesquisa. Não mexi em nada. Só relancei ela no modelo 2. É... 1974. O outro era 1972. E agora eu fiz uma modelo nova, 1974. O pessoal da Volkswagen, né? O pessoal dos outros aí. Só troca os farolzinhos em vez de mais caro. Eu não. Eu não fiz a mesma. Do mesmo jeito. Tá ligado? E vamos ver o que que acontece. Tivemos uma despesa agora de 1 milhão. Mas tá suave, tá tranquilo. Enquanto isso aqui, a gente já vai fazer mais publicidade. Para o carro pegar a confiabilidade. Para o pessoal começar a trabalhar forte em cima do carro. Ó. Aqui, mano, são as marcas que nós temos aí, ó. Soft Motors tem um total vendido de 19k. E nós temos aí 5 anos de empresa. 6 carros fabricados. O total vendido. 191 milhões de renda total. A Ford, aqui, que no caso seria a Ford, né? Ela já tá aqui quase a 3 bilhões. E quem ganha aqui é a Toyota. Eu quero chegar nessas estatísticas das 10 melhores. A gente começar aí a trabalhar forte, tá ligado? A começar a falar, nossa, caramba. Ó, vamos ver. 10, 9, 9, 9. É. Eu abaixo. Os pneus de fábrica ali dão muito bem. Fora de estrada. A suspensão é afinada de forma adequada. É um prazer conduzir. Mas vocês perceberam que aí desceu um pouco. Pelo fato que eu acho que eles esperavam mais do carro da gente. Mas não dá pra ficar trocando de carro todo momento, né, meu parceiro? Então vamos fazer uma grana. Enquanto isso, a gente ganha confiabilidade. E eu vou aqui na rádio, mano. Eu acho que a rádio aqui tá sendo a melhor pra gente fazer vendas aí, tá ligado? Vender aqui todas essas cópias pra gente já tá criando um novo carro. Eu tenho aqui carroceria, cupê, berlina. Eu vou criar uma SUV, mano. Eu vou botar a SUV nível 2. Não, mentira. Eu vou botar aqui, ó, o cupê nível 2. Ou compacto. Não sei o que que eu coloco. Eu tenho 123, manos. E eu vou investir isso tudo num novo compacto. Vou colocar um compacto nível 2 aqui. Isso. Seja o que Deus quiser. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui de 10. Não. Aqui temos parte traseira, tanque de combustível, indicadores, disco. Eu vou colocar aqui que eu acho que o disco deixa mais bonito. Materiais de pintura, interior. Cor do interior, eu vou botar mais 10 aqui. Pra gente ter uma cor de interior diferente. Beleza, mano. Já estamos concluindo aqui as nossas vendas da Tractor. Ela tá muito boa de venda. Eu acho que as próximas não vai dar muito certo. Então, sim. Temos que melhorar, sim. Vamos mexer aqui, ó. Em mais anúncios, né? Ó, oferta comercial. Sony Interactive está desenvolvendo um novo jogo de videogame com um sistema de dano avançado. O estúdio quer adicionar nossos carros aos seus jogos e pagam 500 mil por isso. Muitas grandes empresas rejeitaram essa oferta. O que devemos fazer? Vou permitir, né, mano? Porque eu sou jogador de videogame também e eu queria meu carrinho lá pra me brincar. Tá valendo. Eita, por que que nós perdeu 2 mil, cliente? Tá maluco? Isso é satisfação. Ah, é porque causa dano. Eu dei mole, mano. Causa dano no bagulho. Ah, mas tá suave, mano. Nossa. Eu não ia ligar por causa de um jogo, só por causa de dano, não, mano. Nada a ver. Nada a ver. Você deixaria de comprar um carro. Agora, se o carro fosse manco no jogo, eu deixaria de comprar. Não sei, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Beleza. Nossa agência tá como? Nossa Soft Motors tá fazendo de tudo. Agora eu vou fazer algo mais ousado. Vou fazer algo mais ousado. Beleza, mano. Conseguimos aqui. E agora a gente vai fazer um novo compacto da galera. É o level 2. Cadê? Próximo. Parece um Peugeot, né? Mas beleza. 5 milhões, mano. Já é um valor bem maior do que os carros de level 1, hein, mano? 350 mil. Olha só pra vocês verem. Vamos criar ele, então, o compacto level 2. Digite o nome do carro. Você compraria um carro com o nome de Ferro? Não, né? Então, beleza. Eu vou botar aqui. Empire 2000. Empire 2000. Vamos lá. Empire 2000 vai ser o nome do carro. Bacana. Frentes. Nossa, essa cara do Peugeot, velho. Montei um Peugeot pra vender. Eu vou a falência. Tô brincando, tô brincando. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Aí, ó. Beleza. Eu vi a lanterna traseira. É, eu vou deixar essa daqui. Tá mais bonitinha. Tanque de combustível menorzinho. Vou botar indicadores, não, que eu acho que isso não combina com ele. Maçaneta. Vou botar uma maçaneta da horinha. Vou botar ele já com a versão mais bonitinha. Bacana. É, selecione o motor. Mano, o motor é demais. Ah, esse motor não aguenta. Esse motor aqui também já é muito potente. Eu vou botar o 5JZ atualizado. Vou dar uma atualizada no 5JZ. Vamos colocar aqui 5JZ. Como ele é uma versão esporte, vou botar ele 2.4. Tem cavalos. Mexendo nos pistões. Não dá pra mexer no pistão, não. Não dá pra mexer no pistão. Até agora eu não mexi com esse negócio de pistão. Vou botar um turbozinho, vai. Comum. Isso. Turbozinho comum, porque todo mundo quer um turbo, né, velho. Vou botar uma mistura menos rica aqui. Isso. Vou botar... Nossa, injeção, mano. Caramba. Vou botar injeção, porque o carro já tem que ser injeção, mano. Isso. 256 cavalos. Sério isso? Vou mexer em mais nada, não. Beleza. Criado. É esse que a gente selecionou. Bacana. Tração traseira. Pato marcha. É... Disco. Vou botar disco. Bacana. Todo terreno, não. Aqui, tração. Isso. Bacana. Agora dá pra gente botar um interior vermelho. Hum, funções avançadas. Aí, ó. Interior vermelho, funções avançadas. E aí tá nosso teste. Vamos pagar pra fazer um teste. E vamos ver quanto que esse carro tá bom. Sucesso. Sucesso. Frenagem. Segurança. Ó, até fora de estrada também. Ele se saiu muito bem. Mano, a gente tá muito bem nesse jogo. Sério. Tem gente falando nos comentários aí esses dias. Falando assim, Maico, eu simplesmente, mano, não consigo fazer um carro que saia bem na produção. Aí, ó. Só que esse carro vai ser um pouco mais caro. Porque eu gastei uma grana nele, né, mano? Então, aqui, ó. 19... Aqui, ó. 19 mil. 19 mil. Preço de custo, 5, 400 e pouco. E eu vou vender tudo que eu tenho de dinheiro nele, mano. Tudo que eu tenho, vou apostar nele. 14 mil. 14 mil. Vai trabalhar. 14 mil, mano. Vamos que vamos. Tomara que dê certo. Eu tô sentindo que esse Peugeot aí, o Empire 2000, né, como se a gente tá falando aqui. Novo Empire 2000. Aproveite. Você só paga amanhã. Ó. Pera aí. Aí. Aí começa aquela propaganda lá passando o Peugeot, tá ligado? Do lado. Aí o cara fala assim, ó. Você, pôneis malditos. Vem lá, 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 tá ligado? E coloca o novo Empire 2000 passando por cima. Beleza. Estamos aqui ainda no desenvolvimento. Só aguardando. Ó, avaliações. 10, 10, 9, 8. Eita. Como assim, mano? Tudo é feito certamente. Existem algumas soluções questionáveis. Mas o carro é ótimo. Ao menos uma vez na vida tem que dar uma volta. Pô, mano. Nós ganhamos um 8, velho. Acabei de gastar 5 milhões no design novo desse carro. Tá ligado? Inovador. Um carro totalmente diferente de tudo que você já viu. Mentira. Parece um Peugeot. Soft Motors lança o novo Empire 2000. E aí, mano? Sony Pictures permite adicionar nossos carros no papel principal. A popularidade da nossa crescerá significativamente. Vai nos custar um milhão. Beleza. Vamos lá. Aí, ó. Vamos que vamos, mano. Fazer dinheiro. Eu queria botar dois carros pra produzir ao mesmo tempo. Será que não daria não, mano? Seria tão interessante, né? Deixa eu fazer uma publicidade aqui, mano. Fazer uma publicidade. Vender mais rápido isso aí. É, galera. Vendemos um Peugeot com o nome de Empire. E ficou bom. Deu. A galera gostou. Mexemos. Colocamos o motor 5JZ. Olha, as vendas crescem e sobem ali a cada minuto. Eu acho que a gente fez... Nossa, a gente conseguiu chegar a 156 milhões, mano. Mas nada comparado ao que a gente precisa, né? Tivemos uma despesa anual de 1 milhão, 205 mil. E aí estamos. As vendas do Empire 2000 terminaram. Vendemos 13.917. Vamos aqui na parte de desenvolvimento. É, mano. Já mexi em carroceria. Pielas. Pistões. Admissão. Coletor de escape. Material do motor. Chassi. Temos transmissão, tração. Hum. A gente colocou suspensão, ajuda de tração. Pneus modernos. Eu vou colocar um pouco de engrenagem. E eu vou mexer aqui em entretenimento. Para trazer um entretenimento melhor para o público. Eu acho que vai ser interessante. Porque, mano, eu acho que o cara que compra o carro hoje em dia, ele quer saber se tem uma central multimídia. Quer saber se tem comando por voz. Quer saber se ele fala na chave ligar, o carro liga. Essas paradinhas. Tá ligado? Então, assim, eu estou fazendo os carros mais para o motor. Mas, né? Não sei o que a gente faz. Deixa aí nos comentários, mano, o que você está achando dessa série. Lembrando que os vídeos estão aparecendo aqui. Fique à vontade. Vai lá. Maratona um bocado. Tamo junto. Valeu, é nóis e foi.